Música 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 Pessoal, Sábio Jardim Concluenta aqui Olha que conta do convite não É você que tá com ele Jardim, Jardim Jardim também Jardim também Jardim também Jardim tá de mascarada também Então assim pessoal Olha aqui que conhece Tão vamos ver hoje e amanhã Quero que já tenha Música muito de armas ou muito de armas do Brasil e de Paris e lá fora. Estou com vocês. Neste momento, a gente está um pouco apertado por conta do material da faculdade, mas tem muitos vídeos antigos, como aqueles africanos que colocaram antes de hoje, que eles podem ser colocados para vocês. A gente está perdido e que vocês tenham que querem ver. Tem uma letra de mais fortes no vídeo, porque a escola tem 15 anos. Então tem vídeo da escola, vídeo do cartão, vídeo da oficina, vídeo do Instagram e aí em toda hora que eu poder gravar a curva da expansão. Por isso, hoje à tarde, vai sair um vídeo do terror do vídeo 22, 72. É um vídeo que eu quero fazer. E aqui ó, um abraço. Olha os irmãos cavalarianos. De todo o Brasil, de todo o Brasil. Eu, Sérgio Armeiro, sou fundador da Serra do Rio, da Cavalaria do Estado do Ceará, que está a torno de Futebol do Sul, que funcionou. É que a Efenor, era Major Mandeira Marquim, lá em cima dos morros, lá no Paticu e depois, por trás da Soletal, Major Marau. Sérgio Armeiro do Brasil. Sérgio Armeiro do Brasil.